Música Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça vai definir cabimento de recisória para adequar julgado a repercussão geral sobre ICMS no PIS e na COFINS. A primeira sessão do STJ vai estabelecer, sob o rito dos recursos repetitivos, se é possível ou não ação recisória para adequação de sentença transitada em julgado à modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no tema 69 da repercussão geral em que se definiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Cadastrada como tema 1245, a questão submetida a julgamento é a seguinte. A admissibilidade de ação recisória para adequar julgado à modulação de efeitos estabelecida no tema 69 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Até o julgamento da controvérsia, ficam suspensos os processos relativos ao tema em todas as instâncias. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS foi definida com repercussão geral em 2017, mas em 2021 o STF decidiu modular os efeitos da decisão para que só tivessem início na data da sessão de julgamento que fixou a tese, em 15 de março de 2017. Segundo o relator no STJ, ministro Mauro Campibel Marques, a principal discussão nos recursos afetados é a aplicabilidade da súmula 343 do STF às ações recisórias propostas pela Fazenda Nacional para rescindir decisões transitadas em julgado que aplicaram o tema 69 do Supremo sem considerar a modulação de efeitos, devido ao grande intervalo entre a decisão com repercussão geral e a posterior limitação dos seus efeitos. Dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional mostram que 78% dos mais de 56 mil processos mapeados sobre o tema decorrem de ações ajuizadas a partir de 2017, quando o STF fixou a tese em repercussão geral.